Bom, o senhor poderia passar essas receitas em uma live para que possamos aprender também, os chás e ungüentos. Olha, isso é outra coisa que dá bastante interação também, chás e ungüentos, etc. O pessoal gosta disso, né? Mas, na verdade, o brasileiro usa de tudo. Então, vou dar um exemplo, eu que tenho um barrigão aqui, eu já fiz de tudo para emagrecer. Ah, faça o limão de manhã, não sei o quê. As pessoas vão gostar principalmente das coisas naturais. Mas, outro problema também do brasileiro é que ele não insiste, né? Então, por exemplo, tome tal chá todo dia para conter a diabetes. Um exemplo, o quiabo. A gente corta a parte de cima do quiabo, a parte de baixo, deixa ele aos poucos, né? Três quiabos, coloca num copo com água, põe na geladeira. Deixa a noite toda ali. A baba do quiabo vai escorrer para a água, vai se misturar. De manhã, tu toma essa solução de água, um copo de água, com três quiabos dentro, né? É importante que o quiabo fique acima da água, aqui as pontas dele. Tem um porquê disso. A física explica. Para a baba misturar com a água. Então, assim, tu tomando isso todo dia, isso vai te ajudar numa série de coisas. Com pressão de limpeza de fígado, que tem gastrite, outros problemas digestivos. E na diabetes. Vai ajudar muito na diabetes. Assim como batata e tudo isso. Aí é ensinado um terreiro. Tu vai tomar por três semanas, durante tantos dias. A pessoa faz o primeiro dia só, se fizer. Né, Cássio? É, tu fez. Eu sou o próprio. Tu tomou só um dia. Quem ensinou? Preto Velho? Preto Velho. Preto Velho, pai Cipriano. Ensinou. Eu fiz e tu tomou só um dia. Tu fez e eu tomei um dia só. Eu sou preguiçoso e nem eu fiz. Já um filho lá, o filho terreiro não, né? Também. De outro que tem terreiro também. Ele fez e resolveu os problemas dele. Tá me contando esse dia, né? Esse cara, eu melhorei 80% dos meus problemas digestivos. Depois que eu tomei isso. Inclusive problemas rim, etc. Então, isso é um dos exemplos. Entendeu, Veridiana? Ah, outro problema. Deixa eu voltar na pergunta da Veridiana. Veridiana é assim, ó. Tem certas frutas e... etc. Aí, né? Legumes, vai-chás. Que talvez o que pra uma pessoa é bom, pra outra não seja. Vou te dar um exemplo. Eu tenho alergia a tomate. Cara, se eu comer tomate, eu fico nem aqueles cachorros limpando a bunda. Eu não chamo assim. Dá uma coceira, que eu não tenho ideia. Fica em carne viva. Então, talvez... A maioria das pessoas amam tomate. Comem salário de tomate. Eu não posso. Gosto também, mas não posso comer. Vou dar um outro exemplo. Aquela fruta que tinha lá no seu salvador. Esqueceu. Esqueceu também? Carambola? Carambola. 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 É uma fruta maravilhosa. Ela tem propriedades ali que vão ajudar muito na pressão alta, etc. etc. Um monte de coisa. É maravilhosa a carambola. Só que se tu for doente renal, tu pode morrer em 15 minutos consumindo a carambola. É. Né? Então, assim, é por isso que às vezes eu não venho explicar coisas aqui. Então, por exemplo, outra. Antigamente, nos terreiros, as entidades ensinavam chás, ungüentos e etc. Mas elas também ensinavam a tirar o veneno das plantas. Então, eu vejo um monte de gente aí ensinando banho de... Comigo ninguém pode. Se tu procurar aí no Google, tu vai ver que ele pode matar uma criança ou um cachorro pequeno em 15 minutos. Ela é tóxica? Ela é tóxica. Tu dá um banho de comigo ninguém pode. Se ela for ingerida, então nem se fala. Pode matar em 15 minutos. Tá no Google. Procura aí pra vocês verem. Altamente tóxica. Aí vem uns irresponsáveis pra cá. Eles tomem banho de comigo ninguém pode. Porque ela é erva de Exu. É erva de Ogum. Eles são tudo loucos da cabeça. E na mão, tomar banho na cabeça. Aí fica casca de ferida da cabeça. Um monte de plantas que talvez se aplicam pra uns. Não se aplicam pra outros. Outra questão que no terreiro é assim. Nós sabemos, eu e a minha esposa, que mais de mil feitiços. Muito mais de mil, né, Cássio? A gente não faz. Porque o trabalho, o feitiço, ele tem que ser autorizado pela espiritualidade. Então, assim, se a espiritualidade se coma tal coisa, faça isso, faça aquilo. Aquilo, na verdade, é um gatilho, é uma prova de fé. O ato de tu seguir a indicação daquela entidade é como se dissesse, olha, acredita em mim de verdade, e agora, portanto, eu vou ajudá-lo. Tem fé, né? Então, assim, a magia que está, muitas vezes, é a magia da entidade. Não necessariamente do produto que foi usado. Então, eu vou dar um exemplo. A gente já teve casos lá no terreiro. Mais de uma, mais uma das filhas minhas, ela fugiu de dentro do hospital. Tava toda amarela já, né? Eles apavorados com ela. O que que era no caso dela? Era vesícula, era mais coisa. Era pedra, era vesícula, era pâncreas, pâncreas, títico. E tava com uma, parecia uma bochete, uma pochete aqui do lado, assim, alto, assim. Pelo que eles não estão na live, o Liebert ou a Lua. O Velu, tomando uma cachaça, mandou pegar a folha de... Não, a folha de orô. Orô é uma planta que tem aqui na Rio Grande do Sul. Passa ali no DND, passa na vela, põe aqui, vai sumir agora. Ela fugiu do hospital. Os médicos estavam apavorados, como ela tá internada já pra operação. E o Velu, tomando uma pica, conversando com eles, esqueceram daquilo. E ela deitada lá numa espécie de colchonete, fazendo aquele procedimento ali, no meio do altar. E eles, daqui a pouco o Velu disse, pode tirar aí que tá resolvido. Quando ele tirou, sumiu, sumiu, não tinha mais nada. E depois daquele procedimento, ela come normalmente, qualquer tipo de comida, tudo isso. Sem recessão médica. Então, assim, eu não posso dizer que todos, do caso semelhante, que usam uma folha de orô, entendeu? Então, a folha eu sei, o chá eu sei, mas a magia da entidade, quem põe ela, ali, na hora.